E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje estou trazendo um novo jogo aqui para vocês que se chama GGGGGG. Eu acho que eu falei certo. Como assim, William? O nome do jogo é GGGGGG? Exato. Está até uma musiquinha passando agora de fundo. A menina só cantando GGGGGG. Está até viciando essa música. Bom, vamos lá. A gente já vai começar aqui botando o nosso nome para ver como é que vai funcionar. Está vendo a musiquinha? Eu espero de verdade que essa musiquinha não tenha direitos autorais. Correu um erro. Maravilha, já temos um erro aqui logo iniciando o jogo. Por favor, diga que vai pegar. Vou botar Argentina mesmo. Vou botar qualquer coisa aqui. Joga com o Will. Será que vai funcionar agora? Ai, por favor, diga que funciona, velho. Beleza, botei aqui na Argentina, sei lá o que. Agora o jogo pegou. Está baixando alguns recursos aqui. Antes de mais nada, galera, não esqueçam aí, por favor, de dar um like nesse vídeo para valorizar todo o trabalho que é feito aqui no canal. E também, né, lembrando que tem vídeos novos todo santo dia aqui nessa bagaça desse canal, velho. Então é isso. Vou só esperar o download acabar e já volto com vocês. Beleza, então bora lá. Aqui ele está pedindo para a gente escolher. Choose. Eu acho que é para escolher o bichinho. Eu vou escolher esse carinha aqui de cima. Ele é bem balanceado entre ofensiva e defensiva. Aqui nós temos a outra personagem. Você pode usar... Recrove, spell. Beleza. Nós temos aqui um cara que é bom em vida. Arqueiro? Ah, eu quero arqueiro. É bom em distância. É ele que eu quero, então. Pegar o arqueiro aqui. Legal o jeito de escolher, né? Bom, o jogo, como vocês podem ver, ele... Nossa, velho. Mentira que tem... Que eu esqueci de fazer a atualização do jogo. Calma aí, gente. Então bora lá. Já fiz aqui os downloads necessários. O jogo já vai começar aqui a nos ensinar como é que faz os movimentos. Ele está falando aqui para a gente andar. É estranho que o jogo está, tipo, na tela toda. Olha, está vendo? Está meio assim dividido. Bom, enfim. A gente vai andar aqui, já que ele está pedindo. E aí... E agora? O que a gente tem que fazer? Clica para atacar. Ah, no caso eu jogo... No caso eu jogo a minha arte flecha. Beleza. A gente já joga para ali. Então bora lá. Vamos atacar aqui esse bichinho. Beleza. Ali, ó. Ele vai meio que um pouco automático, tá, gente? Porque, obviamente... Tem que ter uma assistência aqui de mira. Senão não rola, velho. Para tentar fazer tudo sozinho, ó. Então bora lá. Eu, como gosto muito de arqueiro... Aí, ó. Tome cuidado com as lâminas. Beleza. Eu, como gosto muito de arqueiro... Como é que eu vou passar aqui, velho? É só passar já de boa. Beleza. Acho que nem precisaria destruir, né? Os bichinhos. Eu vou destruir só por garantia. Ah, beleza. Aí, agora nós temos... Eu acho que a gente não precisa destruir esses bichos. É só passar pelo obstáculo que eu acho que já vai contar. Clique e segure. Opa. Clique e segure. Como assim? Ah, a gente pode soltar um poder assim, ó. E aí a gente aperta? Sei lá. Não entendi muito bem, não. Vamos tentar de novo. A gente vai mirar até o alvo. Soltar. E clicar. De verdade, eu não entendi. Ah, a gente dá dois cliques. Beleza. A gente segura. Toca e segura. Aí, na hora de coisar, a gente dá dois cliques, ó. Que solta um poderzão, ó. Tá vendo? Aí, solta duas vezes aqui o poder. Beleza. A gente mira, ó. E... Pou. Ou a gente pode só ficar assim, ó. Clicando também. Ah, tem um tamanho certo, gente. A gente solta, ó. Ah, entendi. A gente tem a distância certa de soltar esse poder. Por isso que eu tava errando. Não pode ser nem muito forte, nem muito fraco. Destrua o inimigo. A gente vem aqui, ó. Beleza. Nossa, que maldito. Sai. Sai, maldito. Beleza. Destruímos. É bem diferente a jogabilidade, né? E agora? O que a gente faz? E aí? Vamos destruir isso aqui? Ah, vamos destruir aqui a parede. Nossa, velho. Tô dando umas travadas aqui. Mas beleza. Eu acho que agora a gente já dá pra passar aqui. O que é isso? Ah, nós temos aqui... É... Power Ops, no caso de itens. Pra melhorar o nosso personagem. Ahn. A gente vai aumentando aqui algumas coisas, ó. Que da hora. Agora nós ficamos bem... Olha isso. Agora nós estamos no nível hardcore agora com os Power Ops. Mas eu acho que esses Power Ops, esses poderes, né? É algo mais temporário. É só pra gente aprender como solta. Olha isso. Explodir tudo ali, velho. E aí? A gente terminou a primeira fase. Estágio completo, né? Estágio limpo. Nossa. Gostei do jogo. Achei interessante até. O ruim é que... Eu não sei por que que agora os jogos... Muitos jogos estão com essa moda de lançar o jogo em tela vertical, né? No caso, em tela em pé. Tem gente que gosta, mas eu acho que... Normalmente a maioria gosta mais do celular deitado. Jogar com o celular deitado e tudo mais, né? Beleza. Vamos clicar aqui em jogar. Jogar ali. Esperando por uma partida. Será que vai ser online agora? Bom, mas enfim. Tem muitos jogos agora que estão lançando com... Jogos assim, né? Em tela em pé. Eu acho que o mais viável pra um padrão assim seria... Deveria ser o celular deitado, né? Eu acho que todo mundo iria gostar mais. Mas enfim. Bom, agora sim a gente vai jogar aqui o multiplayer. O multiplayer, get ready e loot. Eu não sei nem... Ah, eu tô ali em cima, tá, gente? Bora lá. Eu vou começar aqui, ó. Ai, velho. Eu tô distanciando aqui. A gente tá só com a distância. Ficar só a distância aqui, ó. Ficar só a distância mesmo. Beleza. Tentando me afastar. Galera, uma vez ou outra tá tentando me atacar. Bom, tentar descer ali. Desce! E agora? Aê. Nossa, o cara usou defesa. Nossa, eu me matei, velho. Nas bombinhas. Destruído. Derrotado. Que merda, velho. Eu não me liguei e tinha as bombinhas ali, mano. Ah. Carinha ganhou. Rodada 1. Beleza. Fiquei em segundo lugar. Tá, não foi tão ruim. Mas eu queria, obviamente, ter ficado primeiro. Aqui a gente vai upando o personagem da gente. Que doideira. Então vamos voltar. Mano, isso tá me lembrando levemente... Sabe que jogo? Isso tá me lembrando levemente Bomberman. Quem já jogou Bomberman sabe do que eu tô falando. Mudar modo. Ah, a gente tava jogando o modo Battle Royale. Que legal. Jogue com outros jogadores para colecionar troféus. Ah, o que mais? Trabalho aqui... Ah, aqui as campanhas individuais. Ele tá explicando. E... Legal, velho. Como você quer jogar? Work my bro myself. Eu gosto de trabalhar sozinho. Então aqui, ó. Clean tutorial. Beleza. O tutorial já foi feito. A gente ganha aqui umas moedinhas. Maravilha. Bom, eu achei o jogo bem legal. E o nome do jogo também bem legal. Por mais que possa não parecer. Como assim, William? O nome do jogo é GGGG, cara. Ou seja... É impossível alguém esquecer o nome desse jogo. Ah, como é o nome do jogo? É GGGG. Bota um monte de GGGG aí na Play Store que é GG. Então, eu achei pro Marte muito bom o nome do jogo, saca? É GGGG. Ó, durante o... Que a gente vai andando aqui, ó. Vai ter uns bichinhos aqui. Tentar ser o mais... Ih, morri. Consegui. Beleza. Aqui são... Essas fases aqui são fases offline, né? Mas como vocês viram, a gente pode jogar ali as fases no modo PVP. O Battle Royale. O que a gente tava jogando muito da hora, inclusive. Gostei demais. E aí você escolhe a sua classe também, né? Qual classe você vai querer. Vou fazer o seguinte. Olha, a gente vai liberando várias missões aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou querer aqui na... Aqui na armadura. Vamos ver aqui, ó. A gente pode fazer Power Ops, as nossas armaduras. Olha que legal. Mas... Aqui ele tá explicando, ó. Como funciona. Cada espada, ela chega até o nível 10. Depois disso, a gente precisa juntar outra com outra espada nível 10. E assim vai, fazendo a junção pra ter espada muito melhores. Caso a espada tá nível 1, ó. Nossa arca, né? Nossa arca, lá vai. Nosso bow. Ah, esqueci como é que se diz o nome disso em português, gente. Bom, aqui a gente pode ir melhorando, ó. A nossa flecha, arca. Eu esqueci o nome disso. Total, esqueci o nome disso aí. É o nosso negócio que solta flecha. É isso. Bom, aqui nós temos os troféus também. Deixa eu clicar aqui. Bora. Aí, ó. Tem várias coisinhas aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos... Eu queria... Aqui, ó. Tempo e equipamento. No caso aqui tem um tutorial do que você deve fazer. Tá, gente? De como você deve progredir no jogo. Olha só. Tem mais coisinhas aqui. E aqui tem as batalhas, ó. Que a gente vai avançando também, ó. Para pegar o preview. Mas beleza. Vamos jogar só um pouco aqui mais no offline mesmo. Lembrando que aqui tem a campanha, ó. Modo campanha. Ah, esse aqui é o negócio da campanha. Beleza. Vamos jogar mais o segundo nível aqui, então. Vamos jogar o segundo nível mesmo. Para a gente só ir dando mais uma conferida aqui. Não esquece aí, gente. Que tem vídeos novos todos os dias, tá bom? Então, deixa o seu like. Ah, a gente pegando esses poderes aqui, ó. A gente fica muito mais forte. Beleza. Então, é muito importante passar por cima destas caixas aqui, ó. Para ir pegando os poderes, ó. Tá vendo? Então, quanto mais você vai passando em cima destas caixas, melhor. Eu não sei se a gente precisa necessariamente destruir... Destruir todos esses bichinhos aqui. Ah, como é que a gente passa agora? Ah, eu acho que a gente tem que... Tem que fazer... Ah, entendi. Calma aí, gente. Aê. Acho que a gente tem que destruir todos esses bichos aqui, ó. É isso mesmo. Aí, conseguimos! Ah, então vai meio que mudando de estratégia das coisas que a gente tem que ir fazendo. Beleza, então. Então, tranquilo para o que a gente quer. Bom, galera. Mas é isso daí. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse jogo. Gigi, gi, gi. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, que isso vai me ajudar demais. E, é claro, se for a sua primeira vez, se inscreva no meu canal. Tem vídeos novos todo santo dia. Se quiserem que eu traga uma série desse jogo, basta me pedirem aí nos comentários. Beleza? Então é nóis. Valeu, falou. E até o próximo vídeo.